Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu quero afirmar pra você, nós estamos em guerra. Nós estamos completamente imersos, vivendo uma guerra. A guerra que eu quero falar pra você hoje é uma guerra que ela não é, como se diz, de uma certa forma, daquelas que você consegue enxergar diretamente o seu alvo, o seu inimigo. Você precisa ter, como se diz, um certo... Sabe aqueles óculos que a gente vai no cinema pra enxergar aqueles filmes 3D? Você precisa de uma certa roupagem nos seus olhos, de uma certa capacidade pra que você possa enxergar essa guerra que está acontecendo. Só quem enxerga essa guerra aprende a guerrear. Porque, por outro lado, como eu já disse num vídeo aqui, onde eu falei sobre guerra espiritual, aqui no meu canal, você está apenas sendo atacado. Atacado o tempo todo. Atacado e atacado e atacado. E uma guerra, ela só é guerra quando os dois lados entre si guerreiam. E eu quero dizer pra você, você precisa hoje aprender a guerrear. Júlia, que guerra é essa? A guerra que eu quero falar hoje nesse vídeo é a guerra espiritual. E eu falo pra você hoje que se nós pudéssemos enxergar o mundo espiritual, eu tenho certeza que nós passaríamos a maior parte do nosso tempo de joelhos orando e buscando a presença de Deus. Buscando o revestimento do Espírito. Porque, sinceramente, nós não perderíamos tempo com mais nada das nossas vidas. O plano espiritual, ele é muito, muito meticuloso. Ele sabe exatamente como agir. Ele sabe exatamente onde, quando e quais pontos agir. Nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Por esses dias eu estou lendo esse livro. Olha, ele é um clássico cristão. Alguns de vocês vão falar que já leram. Quem não leu? Eu falo, leia novamente. Leia. Se você já leu, leia novamente. Esse livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Você vai até achar meio estranho a capa, o nome, o título, né? Mas é um livro, assim, que ele faz você pensar na forma como o diabo age nas nossas vidas. E uma forma que, eu vou ser sincera com você, eu jamais imaginaria que ele seria tão sagaz. A gente tem a mania. A gente tem o pensamento de diminuir a capacidade do inferno, da ação dele nas nossas vidas. Lógico, ele não tem total poder, total domínio. Porque, né, tem Cristo, tem Deus nas nossas vidas. Mas, mas, ele é muito sagaz. Ele tem uma capacidade, assim, de te envolver e fazer com que você caia. E, simplesmente, sem perceber, você perca tudo. Tudo aquilo que Deus tem preparado pra você. Muitas vezes, aquilo que você questiona. Por que não tá acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Por que estou me sentindo fraco? Por que parece que Deus não fala comigo? Por que Deus está em silêncio? Tudo, gente, sério. Eu não terminei de ler. Eu estou na metade do livro. Mas, olha só. Logo no início, ele já fala sobre a ansiedade e medo. Que, aos poucos, ele vai colocando, né, em nós. E ainda fala assim, é um diabo. Onde ele vai escrevendo cartas pro seu sobrinho, né. Que tem um paciente. Paciente, uma alma. Uma pessoa. Ali que ele está fazendo com que essa alma, essa pessoa, se desvie da presença de Deus. Se afaste de Deus, né. E aí, olha só. Será que o paciente reagiu a algum dos retratos do futuro de horror que você pintou pra ele? Será que você trabalhou direitinho em cima de alguns vislumbres regados à autocomiseração do seu passado feliz? Muitas vezes os pensamentos que você tem sobre a insegurança, daquilo que vai acontecer no seu futuro. Será que eu vou conseguir isso? Não, eu não vou conseguir. Eu vou morrer sozinha. Ou aquilo que você fica pensando lá atrás que aconteceu e você acha que muito melhor se você tivesse permanecido daquela forma. Isso não é da sua cabeça. Isso não é você. São pensamentos implantados. E essa é a guerra espiritual que eu quero tanto tratar aqui nesse vídeo. É um cenário em que você não consegue, você não consegue delimitar, você não consegue enxergar com seus olhos, a não ser que você esteja imerso, imerso no espiritual. Buscando mesmo. Esse livro vai tratar dessa pessoa que começa a encontrar Deus, começa a frequentar a casa de Deus, começa a buscar a Deus, tem aquele primeiro encontro. Mas que logo depois ele vai analisando, enxergando traços que vão fazendo com que parece que ele vai perdendo a graça, sabe? E isso também é um cenário implantado pelo próprio diabo na mente dele. E isso faz com que essa pessoa, ela começa a ter uma certa, um certo, faz com que a pessoa fique dividida entre o que ela é, né? Entre aquilo que ela viveu, o encontro, a chama acesa que ela teve com Deus. Algo que é inexplicável. Mas que depois passou e agora? E agora? Eu não estou sentindo mais aquilo. Mas o continuar pra mim tá sendo uma dualidade porque parece que eu não enxergo tanta graça mais. O continuar pra mim tá sendo algo assim que eu não consigo enxergar nos afazeres que eu estou fazendo, na minha busca diária de oração, na minha ida pra igreja, em tudo aquilo que eu tô fazendo, não consigo enxergar mais tanto sentido. Olha só, olha só. E aí, esse livro vai tratar com uma baixa espiritual. E é durante esse período de baixa, muito mais do que nos períodos de pico, que ela amadurecerá. Ela, a alma, a pessoa. E se tornará o tipo de criatura que ele deseja que ela seja. Desse modo, as orações feitas no estado de aridez são aquelas que o agradam mais. Eu quero dizer pra você, se você tá ainda buscando, se você ainda está na presença, se você ainda continua fazendo, mas mesmo assim não sente mais aquele fogo, aquele ardor, aquela chama, aquela presença, parece que você tá indo pela obrigação mesmo. Eu quero dizer pra você, Deus está permitindo você passar por isso, porque ele está forjando você. Porque ele quer que você aprenda a andar sozinho. E nesse momento, ele não te abandonou. Ele está te observando. Mas ele vai tirar a mão dele, pra fazer com que você sinta um pouco essa solidão. Pra que você ande sozinho no espírito. Saiba sozinho como buscar. Saiba sozinho o caminho de onde você deve encontrá-lo. E olha só, o inimigo não pode tentá-los para a virtude da mesma forma que tentamos para o vício. Ou seja, Deus, ele não pode nos tentar para a santidade, para a virtude, para aquilo que é bom, da mesma forma como o inimigo nos tenta para as coisas ruins, para as nossas concupiscências carnais. Por isso que parece que aquela corda que nos puxa para o pecado, parece que é tão mais forte do que a corda que nos puxa para a presença de Deus. A corda que nos puxa para fazer as coisas que são certas, que são santas. Muitas pessoas não entendem. Você já percebeu que algumas pessoas vivem naquele ciclo de montanha-russa? Ora tá lá em cima, ora tá lá embaixo. Pois é, porque ainda não entenderam esse aspecto de a chama Deus colocou. Deus permitiu aquele encontro, fez acontecer, ele entendeu muito, mas ele precisa andar com as próprias pernas e permanecer, mesmo quando o Senhor parece que se afasta. Entenda isso. Você precisa fazer com que isso vire um hábito. Vire parte de você. E só vai virar parte de você, quando você permanecer. Permanecer. Mas, voltando a falar sobre essa guerra espiritual. Sobre tudo aquilo que eu falei, sobre tudo aquilo que eu falei em relação a esse livro e essas coisas que são lançadas na nossa mente. A forma como, a sagacidade em que Satanás trabalha para nos tirar da presença, para colocar em nós como se fosse algo chato, como se fosse algo, ai, sabe, como se perdesse a graça. Tudo isso, tudo isso está sendo colocado, implantado em nós. Então, você precisa aprender o time, aprender quando é que ele está agindo e de que forma ele está agindo. nas pequenas e mínimas coisas, pessoas que você conversa, hábitos que você costuma ter. Tudo, tudo faz parte de um cenário em que ele está montando para te cada vez mais afastar. E essa é a guerra que eu tanto quero falar para você. E é incrível porque eu estava aqui procurando uma passagem bíblica para eu falar relacionado a isso tudo. Mas, tem muitas passagens bíblicas, muitas, muitas. Tem aquela de João, onde fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Tem, e é uma coisa que eu acho incrível lendo esse livro. Satanás, ele não tem aquela vontade de fazer com que a gente, como é que eu vou falar? De que a gente viva picos gigantes de pecados, pecados muito. Não, ele quer que a gente realmente, né, viva aqueles pecadinhos, aquelas coisinhas que a gente acha que é mínima, que não tem nada a ver, aquelas coisinhas do dia a dia. Olha só como ele mesmo diz. Mas lembre-se de que a única coisa que importa é o quanto você consegue afastar o homem do inimigo. Não importa quão pequenos são os pecados, desde que o seu efeito cumulativo seja o de desviar o homem para longe, para fora, da luz, direto para o nada. O assassinato não será melhor que o carteado, se este der conta do recado. Então, não pense que são coisas grandiosas que fazem você pecar. Não, são aqueles pecadinhos cumulativos, como eu acabei de ler. E que vão fazendo, aqui nesse livro fala de uma parte, que vão fazendo com que o seu pensamento fique em devaneios, fique vagando para o nada, sem a presença do espírito, sem nada, sabe? Pensando em cada vez mais adquirir momentos e coisas para que venha preencher esse vazio, entendeu? E existem muitas pessoas que se dizem cristãs que estão vivendo nesse pensamento, nesses devaneios, precisando de momentos, precisando de coisas para preencher vazio. E aí, eu quero falar para você o seguinte. Justamente, o Senhor me deu uma palavra incrível, que eu abri aqui e encontrei em Efésios 4, 17. Diz assim, E aí, quando tem uma... essa Bíblia, ela tem uma explicação, e a explicação dela diz assim, Os seres humanos foram criados por Deus para exercer ao máximo e livremente sua capacidade intelectual. Entretanto, quando o uso da inteligência e da criatividade é realizado longe do amor e da direção do Espírito de Deus, torna-se inócuo, frustrante e muitas vezes perigoso. Muitas vezes perigoso. Eu estava numa rotina frenética há um ano e meio atrás, quase dois anos, de, como é que se diz, correr atrás do sucesso, sucesso, sucesso. E querendo muito ser reconhecida também como mentora, aluna, e eu estava nessa correria, nessa coisa. E, lendo essa passagem, eu me lembrei desse fato da minha vida, onde eu estava usando muito a minha capacidade mental e intelectual para esse tal fim. Para isso. Mas eu não usei no Senhor. Eu não usei colocando Deus comigo nesse negócio. Eu não usei para que fosse um fim ao qual Deus pudesse usar. Eu usei para mim, para alcançar coisas para mim. E um objetivo meu. E quando chegou um momento, chegou um momento em que eu olhei e eu vi que eu estava doente mentalmente. Eu vi que eu estava cansada, exausta. Eu vi que eu estava, assim, completamente sem rumo. Completamente sem rumo. Eu era muito inteligente, eu sou muito inteligente, eu via a capacidade que eu tinha de ajudar as pessoas, eu via como muita coisa acontecia. Mas eu vi, só que aquilo ali estava fútil, a mensagem estava fútil, estava tudo muito vazio. E aquilo que eu sabia, muitas vezes, que resolveu para mim, não resolvia para outras pessoas. Por quê? Porque estava longe do Espírito. Porque estava fora do Espírito. Então, eu quero deixar essa palavra para você. E no 19 ainda diz assim, Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. A nossa guerra espiritual, ela é sutil. Os ataques, eles não são como um bombardeio. E de repente você fica sabendo que um país está lutando contra o outro, e você só vê bomba no ar, e você só vê gente morrendo, e jornal falando. Meu Deus, está aí acontecendo esses... A guerra espiritual, ela é sutil. A guerra espiritual, ela acontece o tempo todo, desde a hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, na hora que você está dormindo também. O tempo todo, ela está acontecendo. Só que elas são pequenas flechas do inferno, onde cada vez mais, o que depende de você, se você suga as flechas pequenininhas, ou se você diz não. Conforme você vai dizendo não, vai dizendo não, aí resistir ao inimigo e ele fugirá de vós, aquilo já não vai fazendo mais efeito? Beleza. Aí o Satanás vai encontrar outra forma de tentar te atacar. E assim vai continuar até que Jesus venha. Porque ele vai tentar, sim, acabar com a sua vida, a sua alma. E qual é o principal objetivo da guerra para o inimigo? Aqui está escrito. O objetivo de nossa guerra é um mundo em que o nosso pai, nas profundezas, tenha absorvido todos os outros seres em si. Já o inimigo, o inimigo é Deus, Jesus Cristo. Deseja um mundo cheio de seres unidos a ele, mas que ainda assim continuem sendo distintos. Distinção quer dizer, Deus, ele não vai te obrigar a buscá-lo. Não vai. Deus, ele não vai fazer como o inimigo, que ele vai ficar tentando como o inimigo. Te atacando como o inimigo. Porque Deus quer que você o busque com força, com coragem, que ele mesmo te deu. A capacidade que ele te deu. Então, e é incrível que ali em cima diz, ele deseja servos que possam acabar se tornando seus filhos. E sabe o que Satanás quer? Nós desejamos sugar. E ele deseja retribuir. Ou seja, Satanás quer roubar, sugar, sugar suas forças, seu dinheiro, seu casamento, tudo. E ele deseja retribuir. Ele deseja te dar, dar e dar. Existe uma diferença muito grande. Ainda falando sobre a guerra, aconteceu um episódio por esses dias que eu fiquei muito, muito assim, onde uma pessoa tentou fazer mal a ela mesma, né? Tentou tirar a própria vida. Eu fiquei muito mal, muito em choque. E isso, sabe, na hora que eu fiquei sabendo, eu falei, Deus, é muito complicado, é muito difícil. Porque só quem realmente sabe o que é ser tão tentado a tal ponto de fazer uma besteira dessas, sabe a dor que é. Eu sei que, eu quero falar o seguinte, nada poderia talvez justificar. Porque a vida, ela é um presente. E eu quero falar sobre isso também. A vida, ela é um presente. Que nos foi dado. E assim, é linda. Mas o diabo, ele sabe armar um cenário tão, mas tão, uma rede capaz de te prender de uma tal forma. Que você não consegue ver outras coisas, outras situações, a não ser somente aquele momento, aquela situação. E tem aquele momento de pico, sabe? Ele vai lançando, lançando as migalhas dele, você vai comendo aos poucos. Até acontecer um momento de pico, em que você se vê completamente entregue àquilo. Você não consegue ver mais nada ao seu redor. Você só vive aquele momento, aquele momento ali, que tá te fazendo muita dor. Aquele momento. E você simplesmente não quer mais sentir. Você não quer mais sentir aquela dor. Você não quer pensar mais. Você não quer pensar em como vai ser. Você não quer resolver aquele problema. Você quer só acabar com aquilo. E aí, essa guerra espiritual, ela quer te levar pra esse tipo de fim. Pra esse tipo de fim. E quando, né? Ontem eu estava passando pela minha antiga escola, onde eu estudei no meu ensino médio. E ela está em reforma, mas assim, eu passava ali, eu via, eu lembrava de mim naquela escola. E eu lembrei de mim brincando, né? Fazendo as atividades nos campeonatos. Participava de campeonato de futsal. Eu participava de muitas coisas, assim, fui muito participativa. Aquilo me bateu uma nostalgia, uma saudade. E me lembrei de quando eu pulei muro. Pulei muro uma vez. Assim, são coisas, são lembranças que me fizeram ver o quanto a vida, ela é maravilhosa. Ela é um presente. Nós passamos por diversos momentos nas nossas vidas. Nós passamos por situações, assim, por momentos difíceis. Mas que os momentos bons, eles são muito maiores e melhores. Às vezes, o diabo tenta nos prender só nas coisas ruins. Mas aquilo que você já viveu. Aquilo que você já viveu de bom. Aquilo que você ainda está vivendo ao seu redor de bom. Supera muito mais as coisas ruins. Então, não se prenda à guerra espiritual que Satanás está fazendo na sua cabeça, na sua mente. Não se prenda à guerra espiritual que ele tem armado à sua volta. Fazendo você enxergar que parece que não tem saída. Sabe? Que não tem mais o que fazer. Resistir ao inimigo, ele fugirá de vós. E por último, eu quero deixar. Efésios 6, 10. É uma passagem muito conhecida. Mas viva Efésios 6, 10 em diante. Viva a armadura de Deus. Viva a palavra. Viva, porque é no Espírito. E mesmo quando você achar que você não está sentindo mais a presença do Espírito. Apenas continue. E aquilo que Satanás lançar como isca. Rejeite. Resistir ao inimigo. Resistir. Resistir. Essa é a nossa principal forma de guerrear. Resistir. Então, eu quero deixar isso pra você, tá? Hoje. E que você consiga vencer essa guerra. Enfim, essa e todas as outras. Até que Jesus venha. Passe esse vídeo adiante. Você sabe que tem muitas pessoas que precisam muito, muito. Aprender a guerrear. E saber o que realmente está acontecendo no mundo espiritual. Fica com Deus. Um beijo.